E a partir do dia 12 de janeiro, Petrópolis vai receber a amostra. Quem tem os detalhes da exposição é a professora Josília Fazbender, ela que é representante da UCP na frente pró-Petrópolis. Josília, qual o objetivo dessa amostra? O objetivo da amostra é justamente ressaltarmos o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim com relação ao atendimento, principalmente, às vítimas das chuvas de janeiro de 2011. Por isso, a amostra chama-se Luzes e Sombras. Então, tivemos pontos positivos em vários setores e tivemos também, temos ainda pontos negativos, que é a falta do atendimento, a falta das moradias ainda um pouco indefinidas, enfim. Então, o objetivo da amostra é justamente fazermos esse balanço e ressaltarmos que Petrópolis não esquece, né? Que essas pessoas, essas vítimas, elas não estão esquecidas. Apesar de terem saído da mídia, o que é natural, lamentavelmente, por conta da própria notícia, né? Mas nós, da frente pró-Petrópolis, não podemos esquecer desses problemas, né? Quanto ao atendimento dessas vítimas. Josília, como é que vai acontecer no dia 12, né? O evento vai ser um pouco diferente, não é isso? Isso, o evento vai ser no dia 12, a partir de 9 horas da manhã, aqui no Salão Nobre, da Universidade Católica de Petrópolis. E o objetivo é fazermos seis mesas redondas. Três mesas na parte da manhã, três mesas na parte da tarde. Esperamos a participação da comunidade, que é extremamente importante, principalmente as pessoas afetadas, né? As pessoas vítimas, residentes no Vale do Cuiabá. E essas mesas são do Estado, do município, da própria comunidade, representantes da comunidade, das associações de moradores. A FPP vai falar, o Legislativo, o Ministério Público estará presente, enfim. E, além das mesas redondas, que só acontecerão no dia 12, especificamente, nós teremos a mostra. Então, a mostra é uma exposição com os textos de notícias que foram publicados durante esse ano a respeito desse assunto no Jornal Tribuna e Diário de Petrópolis. E também exposição de fotos, né? E será transmitido também alguns filmes do dia da tragédia. E depois a mostra segue de maneira itinerante por Petrópolis, né? Quem pode solicitar a mostra? Qualquer pessoa pode solicitar a mostra. Eu sugiro até que no dia 3 de janeiro, às 9 horas, a frente vai ter sua primeira reunião do ano, normalmente na Firjan, na Rua Dom Pedro, a partir de 9 horas. As pessoas que tiverem interesse com relação à mostra, é só, se tiver condições de comparecer, vai nos dar muito prazer, porque a Frente Pro Petrópolis, ela é aberta, ela atualmente abriga 52 entidades, né? Que se reúnem regularmente, toda semana, às terças-feiras pela manhã, 9 horas, na Firjan. E a primeira reunião vai ser dia 3, nós vamos estar tratando da mostra, e as pessoas que tiverem interesse podem comparecer a essa reunião, pra fazer a solicitação da mostra, né? Então agora eu vou pedir só pra deixar o dia e o horário da mostra no dia 12. Isso, vai ser dia 12 de janeiro, de 9 às 18 horas, no Salão Nobre da UCP, na Rua Benjamim Constant, centro aqui em Petrópolis. Muito obrigada pelas informações. Priscila Torquato, para a primeira página.